Esse conteúdo tem um intuito humorístico, mas algumas pessoas podem se sentir ofendidas. Se você é uma dessas pessoas, por favor, não assista. E aí, como que cês tão? Todo mundo é assaltado um dia. Se você ainda não foi assaltado e quer adiantar esse processo, na internet você encontra facilmente promoções em passagens para o Rio de Janeiro. E fique atento porque as mais tops já vêm até com seguro de vida. E é sobre assalto que é o vídeo de hoje. Eu sou Tom Biduccio e sejam bem-vindos ao show. Conheça o Day Trade UFC, o método que vai te ensinar a investir o seu dinheiro da maneira certa e te fazer mudar de vida. Confira o primeiro link na descrição ou fixado nos comentários. E já que a gente falou de Rio de Janeiro, vamos começar com o Rafael Portugal falando da sua experiência de carioca. Eu falei, pô, tá na hora de arrumar um trabalho. Aí um parceiro meu de bom trabalha no centro do Rio. E assim, ele falou, vou trabalhar no centro do Rio. Meu parceiro, mas toma cuidado que a chapa é quente, até não chegar lá, meu irmão. Não vai com cordão, não vai com relógio, entendeu? Não vai com pulseira, que nem que te rola tudo, meu parceiro. Dentro do trem é o bicho. Falei, caramba, como é que vai ser agora? Não tem condições de pegar trem, né? Aí falei, pô, tem que causar a impressão no primeiro dia de trabalho. Botei meu relógio, botei meu cordão, entendeu? Botei minha mochila, fui embora. Peguei o trem lotadão, colado. Cheguei no trabalho correndo, entrei, pô. Olha, olhei meu relógio intacto lá, meu cordão, minha pulseira. Falei, ufa, ninguém me roubou. Chegou a hora do almoço, a minha marmita, cadê meu ovo, viado? Falei, cara, nego, pegou meu ovo no trem, juro. Saque de ovo, tá, tipo, vocês, cuidado, mano. Deixa a marmita inulhada pra quem sofre ainda. Esses dias saiu uma notícia de que um assaltante fazia carinho em um cachorro pra ele não latir enquanto outro assaltante roubava a casa. Depois dessa notícia, eu cheguei à conclusão que eles deviam proibir qualquer bandido de assistir o encantador de cães na televisão. Mas também o cachorro que tinha na casa era um chihuahua. Tipo, quem que deu um chihuahua pra defender a casa? Um cachorro desse tamanho só vai conseguir proteger a sua casa se o assaltante for um anão. O Nil Agra falou sobre o quanto que o país tá perigoso e o quanto que assalto se tornou uma coisa comum. Pô, eu vou falar um bagulho hoje que tá foda, que é a violência, né? Assalto pra caralho, né? Ficou comum, né? A gente é assaltado por tempo todo. A gente tá andando na rua com o celular na mão e o cu na outra, né? Assalto. Quem que já foi assaltado? Pode botar a mão. Olha, quase todo mundo, né? Porra, seu Paulo nunca foi assaltado, seu Paulo? Em 300 anos de vida. O senhor deve ser policial, não é possível. Não, mas tem muita assalto hoje em dia. Agora, assim, eu praticamente tenho um Android, assim, eu tô querendo trocar pro iPhone, porque o iPhone tá uma parada muito foda pra assalto, vocês estão ligados? De... É sempre bom pegar pra ajudar. Cauê, você tem iPhone, né? Presta aqui. Pronto. Viu como é fácil assaltar um otário? É muito simples. Você, o cara, quando é mongo, é assim, ó. Na região que eu moro também é muito perigoso. Já tentaram me assaltar várias vezes, mas pra minha sorte, eu sempre consegui correr da igreja na hora do Disney. Ó, se você gosta do conteúdo aqui do canal, já deixa o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações, caso você não for inscrito, porque aqui sai vídeo de humor toda semana. E a partir da semana que vem eu vou estar aumentando a frequência de vídeos aqui no canal pra dois vídeos por semana, então vai ter muito conteúdo legal pra você se divertir. Então vem comigo que é sucessagem. Agora vamos a Lea Maria, a nossa comediante gringa que veio da Alemanha e vai contar um pouco sobre a experiência dela aqui no Brasil. Quando as pessoas descobrem que isso na Alemanha é muito chato, porque elas sempre perguntam as mesmas coisas. Esses dias eu estava falando com minha família pelo celular na rua na Alemanha. Um cara ouviu isso, chegou perto e me perguntou, você é alemã? Aqui no Brasil? Tá louca? Alemanha é muito melhor. Europa é muito melhor. Aqui tem uma banda de louco. Loco pode corrente. Daí ele pegou mesa lá e sai correndo. E pra aquele que acha que vou cor, ele também levou a minha bolsa. Olha, ser assaltado também não é lá tudo de ruim, tem sim o seu lado bom. Por exemplo, o bandido que te assaltar não vai pedir pra você fazer os cartões da loja, pelo contrário, ele vai te livrar dos cartões que você tem. E também, depois de ser assaltado, o seu nível de falar mentira diminui muito. Porque dessa vez, quando você passa na rua e um mendigo te pede o dinheiro, dessa vez você fala que não tem e é realmente verdade. E a próxima piada é do nosso comediante Denisson Carvalho falando sobre a dificuldade de morar em Ceilândia. Porque eu morava em Brasília, eu morava num bairro chamado Ceilândia, que é uma quebrada ferrada, assim. Ferrada, ferrada. Mas lá é muito bom, só que lá tem algumas dificuldades, tipo, pegar ônibus, assim. Eu lembro que eu não estudava, toda vez que eu ia pro ponto de ônibus, me assaltava, assim. Ia pro ponto, seis horas da manhã, ia pro ponto e me assaltava. Ia pro ponto e me assaltava. Aí meu pai falou assim, ó, você tem um herói, aqui é seu pai, vou te deixar no ponto. Aí assaltaram nós dois. Até apresentei o bandido pro meu pai, falei, pai, isso aqui é o Cleiton, Cleiton, isso aqui é meu pai. Cleiton, desce da bicicleta, tiro o Juliette, vamos ser educados, pai. Tinha um moleque da minha rua, o Mike. Eu falei, Mike, a pior coisa que tem é pegar um ônibus que já foi assaltado. Ele falou, pois é, bem na sua vez não tem mais nada, né? Se você for assaltado, eu recomendo você a economizar na hora de comprar outro celular. Uma dica minha é você ir na OLX, porque lá você vai achar um celular mais barato, do mesmo modelo que o seu, com a mesma capinha que o seu tinha, e se você tiver sorte, o bandido não vai ter nem apagado os seus arquivos ainda. Rafinha Bastos fica impressionado com o quanto o crime no Rio de Janeiro é organizado. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro tá perigoso. Ameu, assim, não. Rio de Janeiro tá perigoso. Outro dia eu só comentei que pra lá sumiu minha carteira, já. Não, o problema do Rio de Janeiro é o crime organizado. E lá o crime é organizado. Tanto que outro dia eu fui pra lá, o cara me assaltou, me deu um recibo. Uma vez apareceu uma fake news no meu Facebook de que a Maria do Rosário tava saindo com um bandido. Na hora que eu tinha visto essa notícia, eu pensei, nossa, acho que a Maria do Rosário levou mesmo ao pé da letra esse negócio de tá com dó, leva pra casa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de encerrar, eu quero dizer pra vocês que eu abri o Seja Membro do canal, então se você quiser apoiar o canal aqui, se tornando membro, eu vou agradecer muito. E eu sempre vou agradecer os novos apoiadores aqui no final dos vídeos. Se vocês tiverem sugestões pra temas relacionados ao humor pra eu produzir, pra trazer pra vocês aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu vou ler com todo prazer, eu adoro ler os comentários. E vocês podem ver aí nos vídeos do canal que eu sempre tento responder o máximo de comentários possível, ou pelo menos dar um like de coração pra mostrar que eu li o comentário. E eu também tô publicando notícias envolvendo humoristas e comediantes na aba de comunidade do canal. Então dá uma olhada na comunidade do canal, que tem notícia lá que você pode achar até legal ou interessante. Me segue no meu Instagram, que eu costumo colocar aqui na tela, que lá eu sempre posto uns videozinhos de humor, cara. Então, se você gosta de humor, com certeza você vai gostar de assistir os videozinhos que eu posto lá também. Bom, isso é tudo, pessoal. Obrigado por assistir até aqui e te vejo em outro vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri